E aí galera, vamos correr comigo hoje? Vou botar cinto, vou botar cinto, porque todo mundo reclama que eu não boto cinto. Vamos ver se o celular não vai cair. Porque aqui eu tô na lua, tô andando na lua. Vamos lá. Quando a gente tiver amarelo é por causa do café, depois de tomar café. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora é outra visão agora. Cara, eu colhi sol, mano. Como é que vai dirigir assim? Imagina viajar numa estrada assim com um sol direto assim na tua cara. Tá bem que quase não vou pegar de ali. Só uma esticada de leve. Se esticar muito, passar no quebra-mola, o celular cai fácil. Caraca, mano, a gente quase não passa. Aqui tem que passar devagar porque, porra, o ônibus vem aqui rápido, imagina. A casa também. Pais a impressão para chorar aonde quebre-mola é separada. curidad de variousmotivas. Agora eu já viro-mola para chegar lá. Mecessionária para chegar na rua. Logo. Quando ela fiz, me traja de inclusive de seteira, umaور de praça favorita que deixou a sua memorial de uma stamã. Fala aí no comentário o que vocês acham dessas ruas aqui de Nilópolis Gostaram das ruas de Nilópolis? Acho que o asfalto é bom, né? Tem que olhar, mano. Tem que olhar, porque senão... Agora vamos nos surpreender com a quantidade de carros, de gente Uma galinha, um cavalo Caralho! Tá igual açaí lotado Tá igual açaí loto 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 Obrigado.